Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o filme Han Solo, uma história Star Wars. Então aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise desse filme. Fica ligado aí! Bom, pra começo de conversa, acho que tem um tópico aqui que a gente precisa esclarecer, que a gente é muito fã de Star Wars. Então assim, a nossa empolgação com qualquer lançamento de Star Wars sempre vai estar nas nuvens, porque a gente ama esse universo. É, só algumas coisas que a gente pensou quando esse filme foi anunciado, né? Será que é mesmo necessário fazer um filme sobre o Han Solo? Será que aquela atuação do Harrison Ford e aquele personagem que nos apresentaram logo no Star Wars do episódio 4 já não faziam que o personagem fosse autossuficiente, fosse autoexplicativo, né? Bom, já que a Disney tá trabalhando no universo expandido do Star Wars, será que não seria interessante primeiro desenvolver outros personagens, já que a gente tem esse personagem um pouco mais pronto? Eu não sei, eu fico curioso ver talvez um filme sobre, sei lá, o Obi-Wan Kenobi, como é que foi a história dele naquele deserto, antes dele encontrar o Luke, ou outros personagens, né? Não sei. É, e eu vou te dizer que acho que o pensamento geral é assim, Han Solo sem Harrison Ford, não. Não é possível isso. E na verdade, chegando no filme, o que a gente percebe, assim, que realmente o cara teve um trabalho difícil. entrar com o Han Solo tendo Harrison Ford como o cara que maracou esse personagem que é muito amado, não é tarefa fácil. Então, assim, tem que tirar o chapéu pra ele. Ele, assim, fisicamente ele nem é tão parecido com Harrison Ford, mas os trejeitos que ele tem, as risadas, os olhares, o dedo apontado, assim, a maneira dele se comportar é parecida. É, dá pra ver que ele fez um bom trabalho, assim, de estudo, pesquisa desses trejeitos. Assim, a gente não reconhece o Han Solo enxergando a figura do Alden Erwin Wright, mas em alguns momentos do filme, a gente vê que, não, aí é o Han Solo. A gente compra essa ideia. Ao desenvolver do filme, a gente entende que aquele é o Han Solo também. Tá, sobre o enredo do filme, né? A gente não vai dar spoilers aqui, porque a nossa análise é sem spoiler, sempre. Mas, assim, a gente já sabia a história do Han Solo, ele como sendo um contrabandista, a gente sabia do planeta que ele vinha. Mas, assim, o filme, ele explora um pouco essa construção do personagem, não aprofunda muito, mas mostra ali alguns elementos da construção dele, mostrando ele já desde jovem, como é que foi que ele entrou pro mundo do crime, né? É, é uma aventura, mas não tem nenhum ponto, assim, de clímax do filme. Acho que talvez eu tenha sentido um pouco de falta disso. É um enredo com bastante ação, é uma aventura, mas talvez se tivesse algum ponto mais impactante, assim, pra formar a personalidade do Han Solo e tal, não, isso não acontece. O que acontece são diversas cenas conectadas que vão mostrando como as características do Han Solo foram se formando. Eu acho que os grandes momentos de construção do personagem acabaram acontecendo do episódio 4 em diante, né? Então, aqui a gente tem, assim, um preenchimento da história do Han Solo e, como a gente vai ver, alguns fanservices, né? Explicando alguns elementos ali, que eram algumas referências da história do Han Solo que a gente tinha. E aqui a gente veio um pouco mais desenvolvido, né? Mas é uma construção complementar da história dele, vamos dizer assim. E de fanservices também tem uns momentos muito legais. Como ele conheceu o Chewbacca, como ele conseguiu a Millennium Falcon, como ele conheceu o Lando, o que mais? É, da própria Millennium Falcon tinha a história de que ele conseguia fazer o percurso de Castle em 12 Parsecs. Ali no filme, a gente vê um pouco como é que se deu essa história, né? A história também do Han Solo atirar primeiro. Tem aquela polêmica, o Han Solo atirava primeiro ou não. É da característica dele atirar primeiro, né? A gente vê isso, a construção desse elemento narrativo do Han Solo aqui no filme também, né? E tem um personagem inesperado que aparece. Eu não vou contar agora quem é. É, foi uma surpresa ali. A gente não estava esperando isso no filme, então um elemento interessante que apareceu ali. E não tem como falar de elenco sem comentar o medo que deu de Han Solo sem Harrison Ford. É assim, é um pavor que dá, mas chegando lá a gente vê como é que é o nome do cara. É o Alden Ehrenreich. Ele, assim, faz um trabalho muito bom, porque é muito complicado o papel dele ali entrar fazendo Han Solo depois de Harrison Ford é muito complicado, é muito difícil julgar o cara. E realmente ficou muito bom. É, e quando anunciaram o filme, fizeram uma seleção pra ver quem seria o ator pra interpretar o Han Solo. E foi uma seleção com mais de 2.500 candidatos, né? Então a gente pensou, olha, esse cara ganhou o papel depois dessa seleção concorrida. Nossa, deve ser a reencarnação do Han Solo aqui então, né? Também não vamos a tanto. Não, mas o cara realmente, ele faz um bom trabalho, né? Como a gente comentou, não é um cara parecido com o Han Solo, mas ele estudou tanto que em alguns momentos a gente realmente reconhece o Han Solo, né? A Emília, claro que é um amor. A gente adora ela. A presença dela é sempre muito marcante, então ótimo. É, o Donald Glover também fazendo o Lando. Ele ficou muito bem no papel. O Lando tem todas aquelas características de ser um malandro, assim, meio canastrão. Ele passa bastante essa ideia na atuação dele, então tá bem boa a atuação. E Kenny também não tava com saudade do Chewbacca, né? É sempre legal demais assistir filmes com ele. É, o Woody Harrison, ele tá com um papel legal nesse filme também, né? O Woody Harrison que tá evoluindo na carreira dele, fez alguns papéis bem marcantes recentemente, né? Ele fez o True Detective, Três Anúncios pra um Crime. O Planeta dos Macacos, A Guerra, fez o Jogos Vorazes, né? Não, tá com tudo, tá fazendo uns filmes bem bons. E a trilha sonora também, tá com várias referências daquelas melodias clássicas, né? Nas referências da Millennium Falcon. Apesar de também não ter o peso de uma trilha da saga principal, mas faz referência às melodias e dá uma nostalgia. E o visual tá bem bonito, acho que todo mundo já esperava que o visual fosse bonito. Em nenhum momento foi uma preocupação pra esse filme. É, ele tem aquela assinatura Star Wars, a gente vê vários elementos de Star Wars nos planetas, nas cidades ali. Os robôs que aparecem, que são sempre uma gracinha. É, só eles têm uns tons mais acinzentados, assim, escuros, né? Com marrom e tudo. O que quebra um pouco são as cores das roupas dos personagens, mas os ambientes são mais escuros mesmo. É, alguns momentos ali tem a identidade dos planetas ali, alguns planetas são visualmente diferenciados, né? Mas os tons são bem escuros, assim, acinzentados, né? Azulados também. E a direção do Ron Howard também, muito bem. Umas cenas boas de ação. É um filme que não para, ele é frenético. É, é um filme que é basicamente sendo um filme de ação, né? Ele tem uma edição e uma montagem que passam bastante essa ideia de ação, né? Então, como um filme de ação, ele se vende bem também, né? Esse filme, ele não inova, assim, pra gente entender a saga Star Wars. Mas ele traz informações muito legais. É, bastante gente tem criticado esse filme. A gente gostou do filme porque ele realmente acaba preenchendo um pouco mais o universo Star Wars. Apesar de não ser um filme indispensável, ele traz elementos interessantes. Pra quem é fã da série, tem ali muitos fanservices, né? Várias referências pra alimentar ainda mais a nossa curiosidade sobre o universo, né? Então, a nossa nota pro filme Han Solo, uma história Star Wars é 4. Lembrando que as nossas notas têm os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like. Te inscreve no canal pra ficar por dentro nos próximos vídeos. E até a próxima! E até a próxima!